Salve nosso Pai Oxalá! Me dê a sua mão, me dê o seu amor Eu quero te dar um aperto de mão Me dê a sua mão, me dê o seu amor Eu quero te dar um aperto de mão Oxalá nos criou Oxalá nos uniu Celebrou o amor E a tristeza sumiu Oxalá nos criou Oxalá nos uniu Celebrou o amor E a tristeza sumiu Me dê a sua mão, me dê o seu amor Eu quero te dar um aperto de mão Me dê a sua mão, me dê o seu amor Eu quero te dar um aperto de mão Oxalá nos criou Oxalá nos uniu Celebrou o amor E a tristeza sumiu Oxalá nos criou Oxalá nos uniu Celebrou o amor E a tristeza sumiu Salve o Ponto Salve o Ponto Oxalá nos uniu 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 Obrigado.